3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 Ondunjávinaní, tunturiná, sône-malê 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 Ondunjávinaní, tunturiná Ondunjávinaní, tunturiná, sône-malê Ondunjávinaní, tunturiná, sône-malê Ondunjávinaní, tunturiná, sône-malê Ondunjávinaní, tunturiná, sône-malê Ondunjávinaní, tunturináiná Ondunjávinaní, tunturinávinaní, tunturiná, sône-malê Maradahani, Thadapattani, Udurudhittittu Sreshti, Lelayu, Lintu, Kallinavadamana Sreshti, Lelayu, Lintu, Kallinavadamana Umbaala, Saviganasaninayudhittittu Undu, Mujjavinali, Tunturinasunemalhe Soyandu, Shruti, Hididu, Suriyuttittu Undu, Mujjavinali, Tunturinasunemalhe Mujjavinali, Mujjavinali, Tunturinasunemalhe A CIDADE NO BRASIL 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 Súndrara váguchidhe, vassanthaparutidhe, 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 vassan Amma, não me engano, não me engano. Amma, não me engano, não me engano. Amma, 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 não me engano. Amém. 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 Mê lê rúvá, KANASU KADALA THEREGALANTHÉ NINNAPOLIDGEE TELU TELU BANDDU KADALA THEREGALANTHÉ NINNAPOLIDGEE TELU TELU BANDDU GOOMI YODALA THUMMU THIERUVEE HAKALU YIRUđU MUNDDU HAKALU YIRUđU MUNDDU NEELA GYIRÍYA GYIDA GALANTHÉ Mê lê rúvá, KANASU ALE DADUVÁ, MANASU ALEGALANTHÉ NINAPOLIDGEE 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 ALEGALANTHAT剛ul SRAIGAMAHiled GALA N play Amém. 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 Dham e ari da hrda e dhali, pôrti dhe dhdi tu chelu, Munga ari na vishê kakê, midu vahit tu neleu, O que é isso? Amém. 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 Bidiru, nanarigalladavalu 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 Bidiru, ná ná arigallá davelu Bidiru, ná ná arigallá davelu Bidiru, ná ná arigallá davelu Bidiru, 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 ná arigallá davelu Ouvante e vaná aade a makala jodhe serei Ouvante e vaná aade a makala jodhe serei Cúgukhey kikilakilá, môdá a trá e girigalá Tharákára sorivah águi, dhannanemalay pallapallá Pallapallapallapallá Amém. 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 Que há-do